Música Estimados amigos e amigas, na quarta-feira de cinzas, ao recebermos a imposição das cinzas, assumimos o convite da igreja para um caminho de intensa espiritualidade que nos prepara para a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É um forte convite à conversão, expressa nas palavras dirigidas a cada cristão, Convertei-vos e crede no Evangelho. O caminho guaresmal, pensado para ser um tempo de purificação para aqueles que irão ser batizados na Vigília Pascal, conduz os já batizados a renovarem a sua adesão a Jesus Cristo, a acompanhar os seus passos, a assimilar o seu jeito de viver e entregar a vida até a morte e morte de cruz. A observância e a atualização do sentido do jejum, oração e a caridade ajudam a reconhecer nossos pecados, a acolher a misericórdia de Deus, a aguçar o olhar misericordioso com os nossos irmãos. Desejamos chegar, na celebração da Vigília Pascal, mais convictos de nossa fé, mais seguros na esperança e vivendo a caridade, e assim renovarmos solenemente o nosso batismo. No contexto quaresmal, todos os anos, a Igreja no Brasil propõe a campanha da fraternidade. Quer ajudar a construir uma cultura da fraternidade, apontando princípios de justiça, denunciando ameaças e violações à dignidade dos direitos, abrindo caminhos de solidariedade. Assim, a campanha da fraternidade não se sobrepõe e nem substitui a espiritualidade quaresmal, pois a conversão quaresmal é um voltar-se para Deus, para si mesmo, para o próximo e para toda a criação na qual nós estamos inseridos. O tema proposto para este ano é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. O lema é tomado do livro do Gênesis, Cultivar e Guardar a Criação. Olhar se volta para os seis biomas presentes no Brasil, quais são Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Conforme o IBGE, um bioma é um conjunto de vida animal e vegetal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em uma escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. A nossa diocese de Cruz Alta está situada nos biomas Pampa e Mata Atlântica. Precisamos conhecer suas características, a multiplicidade de vida e presente e nos conscientizarmos da necessidade de cuidar e guardar este presente de Deus. Esta foi a missão que Deus deu ao homem e à mulher ao criá-los e colocá-los no jardim. Como vemos no livro do Gênesis, deviam aprender a conviver em harmonia com o Criador, com os irmãos e com tudo que Deus tinha criado. Tinham recebido inclusive uma proibição, não comer do fruto da árvore do bem e do mal, caracterizando assim que o ser humano não é criador e que não tem o direito de expor da criação segundo a sua vontade. Para isso, somos convidados a uma conversão ecológica, como nos pede o Papa Francisco, o que supõe um novo olhar, uma nova postura, novos hábitos e um processo de educação para um estilo de vida respeitoso com a natureza e com os irmãos. O que foi feito dos biomas Pampa e Mata Atlântica nas áreas em que habitamos? Como estamos cuidando para que não sejam totalmente invadidos pelo agronegócio? A criação, obra de Deus, a Ele pertence. O ser humano, criado a sua imagem e semelhança, recebeu dele uma importante missão de conviver harmonicamente e tudo cuidar e guardar. Desejo a todos os diocesanos uma intensa caminhada quaresmal. Vivamos a misericórdia. Participemos dos encontros dos grupos de preparação à Páscoa. Aprofundemos o tema proposto pela campanha da fraternidade. Uma abençoada quaresma a todos vocês, irmãos e irmãs.